O Zona Norte é tudo nosso A menina é Zika vai descer No pico vai subir Na pico vai descer No pico vai subir O Zona Norte é tudo nosso A menina é Zika vai descer No pico vai subir Na pico vai descer No pico vai subir Na pico vai descer No pico vai subir Na pico vai descer Quando me descer Vai tomar quando me sentir Você vem de aqui Você é uma cedera fila Aqui Mas de ti é o de ti ser triste Sucesso com a mulher O Zona Norte é tudo nosso A menina é Zika vai descer No pico vai subir Na pico vai descer No pico vai subir O Zona Norte é tudo nosso A menina é Zika vai descer No pico vai subir No pico vai descer No pico vai subir No pico vai descer No pico vai subir Na pico vai descer Quando me descer E vai tomar fogo presente Você vai te explicar Você é uma sentida vida aqui